Salve família aqui do canal Popits Sports Galera para este sábado dia 28 de agosto de 2021 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste sábado, beleza? A gente começa lá pelo Brasileirão Série A Jogo entre Santos contra Flamengo Esse jogo começa às 7 horas da noite Aqui é um confronto galera, que a gente não tem o que discutir O time do Santos muito inferior tecnicamente Está em uma sequência muito ruim Como vocês observam, o time do Santos Vem de 4 jogos que não sabe o que é vencer Já o time do Flamengo vem embalado O time vem ali de 4 vitórias e 1 empate E é um time que tem lá Gabigol jogando muito Arrascaeta, Everton Ribeiro Tem o Ilharão também É um time massa esse time do Flamengo E a melhor opção aqui galera, não tem para onde correr não Vai ser Flamengo para vencer fora Pagando 1 ponto 61 Opção mais arriscada, jogo acima de 12 gols e meio Pagando ali 1 ponto 90 E um possível placar exato 3 a 0 para o time do Flamengo Beleza? Pulamos agora para Grêmio contra Corinthians Esse jogo começa às 9 horas da noite Galera, tudo indica que aqui é jogo para poucos gols Porque se a gente for pegar os últimos 5 jogos do Grêmio Contra o time do Corinthians Todos os últimos 5 bateu o abaixo de 2,5 Como vocês observam Dificilmente quando essas duas equipes se enfrentam Saem muitos gols Então só nos resta fazer o que? Seguir o bom retrospecto Então melhor opção, jogo abaixo de 12 gols e meio Que nesse exato momento está pagando 1 ponto 44 A opção mais arriscada vai ser a dupla chance No time do Corinthians Pagando ali 1 ponto 50 E um possível placar exato para esse confronto Vai ser 1 a 0 para o time do Corinthians Beleza? Pulamos agora para Palmeiras Contra Atlético Paranaense Esse jogo começa às 9 horas da noite Confronto que o time do Palmeiras Na minha opinião, mesmo ele na fase ruim Ele é o favorito Porque o Atlético Paranaense fora de casa É muito ruim Como vocês observam O time dos últimos 5 jogos que fez Jogando fora de casa Não conseguiu vencer nenhum jogo O time tem ali 4 derrotas e 1 empate E o time do Palmeiras é muito superior tecnicamente Tem lá o Rafael Veiga que joga demais Tem Zé Rafael Tem Luiz Adriano também Tem Patrick de Paula E na minha opinião, galera O time do Palmeiras Ele não vai perder em casa aqui Esse confronto de jeito nenhum Se perder É por safadeza mesmo Porque o desempenho do Atlético Paranaense É muito ruim fora de casa Como vocês observam Então a melhor opção aqui Acredito no Palmeiras Então vou de melhor opção Palmeiras para vencer jogando casa Pagando 0,57 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ali 1,80 E um possível placar exato 2 a 0 Para o time do Palmeiras Beleza Pulamos agora para a Espanha La Liga Jogo entre Elche contra Sevilha Esse jogo começa às 2h30 da tarde Aqui é um confronto que a gente não tem o que discutir O time do Elche Muito inferior tecnicamente Vem de 4 jogos que não sabe o que é vencer Jogando mal demais Diferente do time do Sevilha Que já vem ali de 5 jogos que não perde O time tem 3 vitórias e 2 empates É um time que tem lá o Papo Gomes Que joga demais Tem Raquitite Tem também lá o Eric Lamela O recém-contratado E acredito na vitória do Sevilha Aqui nesse confronto Então a melhor opção Sevilha para vencer fora Pagando 0,72 Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols e meio Pagando ali 2,20 E um possível placar exato 3x0 para o time do Sevilha Beleza? Pulamos agora para a Real Sociedade Contra a Levante Esse jogo começa às 2h30 da tarde Nesse confronto galera Eu vou me arriscar no time da Real Sociedade Porque primeiro O time da Real Sociedade É muito superior tecnicamente Em relação ao time do Levante E segundo O time do Levante fora de casa É muito ruim É o time dos últimos 5 jogos que fez Fora de casa O time conseguiu apenas 1 vitória E a Real Sociedade Jogando em casa É muito forte O time dos últimos 5 jogos Que fez em casa Perdeu apenas 1 jogo Então a melhor opção aqui Real Sociedade Para vencer casa Pagando 0,53 Opção mais arriscada Jogo de ambas A equipe marca Pagando 0,80 E um possível placar exato 2x1 Para a Real Sociedade Beleza? Pulamos agora para a Real Betis Contra a Real Madrid Esse jogo começa Às 5 horas da tarde O time do Betis Vem de 2 empates 2 vitórias E 1 derrota O time do Real Madrid Vem de 2 empates 2 vitórias E 1 derrota Na classificação Galera A gente não deve focar muito Porque É o início do campeonato Mas Nesse confronto O Real Madrid Ele é o favorito Tem alguns desfalques Como vocês observam Luka Modric Não joga o confronto O Tony Kroos Também não Mas ainda assim O Real Madrid É muito superior Tecnicamente Porque tem lá Vinícius Júnior Que joga demais Tem também o Asensio Tem o Eden Hazard Também E acredito que Mesmo fora de casa O Real Madrid Ele vença a partida Então melhor opção Real Madrid Para vencer fora Pagando ali 1,90 Opção mais arriscada Jogo de ambas marcas Pagando 0,61 E um possível placar exato 2x1 Para o Real Madrid Beleza? Pulamos agora Para a França Liga 1 O jogo entre Olimpique de Marseille Contra Saint-Étienne Esse jogo começa Às 4 horas da tarde O time do Olimpique de Marseille Vem ali de 2 empates E 3 vitórias Lembrando que O time do Olimpique de Marseille Tem um jogo lá Abandonado Contra o time do Nice Onde estava Perdendo lá Por 1x0 E a torcida Atirou Uma garrafa No jogador Do Olimpique de Marseille Se eu não me engano Foi o Payet E ele revidou E foi uma briga danada E o time do Olimpique de Marseille Acabou perdendo Por W.O. O jogo Só que aqui Não está mostrando mais Vocês podem pesquisar Que está lá Mostrando no No site Beleza? E o time do Santo Etienne Ele vem ali De 2 derrotas E 3 empates O time do Olimpique de Marseille Que nesse confronto É favorito Porque jogando em casa É muito forte Como vocês observam O time do Olimpique de Marseille Jogando em casa Ele tem 4 vitórias E 1 empate É um time Que tem lá O Payet Que joga demais Tem também lá O Gerson E tem muito jogador Bom galera Nesse time do Olimpique de Marseille Então acredito Que ele deve vencer Esse confronto Em casa Então vou na melhor opção Olimpique de Marseille Para vencer casa Paga no ponto 70 Opção mais arriscada Jogo de ambas Equipes marcas Paga no ponto 80 E um possível Placar exato É 2 a 1 Para o Olimpique de Marseille Beleza? Pulamos agora Para a Inglaterra Premier League Jogo entre Liverpool Contra Chelsea Esse jogo Começa 1h30 da tarde Galera Tudo indica Que é jogo Para ser movimentado Em gols Por que? São dois times Que estão em ótimas Fases O time do Liverpool Vem ali de 4 vitórias E 1 empate E o time do Chelsea Vem de 2 empates E 3 vitórias consecutivas Se a gente for pegar Se a gente for pegar os elencos Galera De cada equipe São dois times De muita qualidade O time do Sevilha Tem ali o Firmino Sadio Mané Mohamed Salah Thiago Alcântara E o time do Chelsea Tem lá o Mason O Malta O Malta Que joga demais Tem Kai Havert Tem Ziyech Tem o Kanté Tem também o Timo Verne Vai ser um jogaço Galera Aqui nesse jogo E acredito Num jogo bom para gols Duas equipes de muita qualidade Que estão jogando bem Então a dica aqui É jogo de ambas Equipes marca Pagando ali 1.75 Opção mais arriscada Vai ser dupla chance No time do Liverpool Pagando ali 1.40 Já que o time do Liverpool Tem o apoio de jogar lá Com o seu torcedor Beleza E um possível placar exato É 2x1 Para o Liverpool Beleza Pulamos agora para Portugal Primeira liga Jogo entre Famalicão Contra Sporting Esse jogo começa Às 4h30 da tarde O time do Famalicão Galera Vem numa péssima sequência O time vem ali De 3 derrotas consecutivas O time do Sporting Já começou bem o campeonato O time vem ali De 5 vitórias consecutivas E acredito que ele deve Vencer aqui o confronto Beleza Então a dica aqui É vitória Do Sporting Pagando 1.45 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 2.5 Pagando ali Super bem Pagando 2 E um possível placar exato É 2x0 Para o Sporting Beleza Para finalizar agora Lá na Turquia Superliga Jogo entre Beziktas Contra Karagurunk O time do Beziktas Galera Vem ali de 2 vitórias 2 empates E 1 derrota O time do Karagurunk Vem de 3 vitórias 1 empate E 1 derrota E na classificação Galera Como eu sempre venho falando Não é bom a gente focar muito Porque é o início do campeonato Porém Nesse confronto aqui O time do Beziktas Vai levar muita vantagem Porque primeiro É um dos melhores times Lá da Turquia Muito superior Tecnicamente E acredito que ele Deve vencer aqui O time do Karagurunk Beleza Então a dica aqui É vitória Do Beziktas Paga no ponto 55 Opção mais arriscada É jogo acima De 2 gols e meio Paga no ponto 57 E um possível placar exato É 2x1 Para o time do Beziktas Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela liga MLS Lá dos Estados Unidos O time do Chicago Fire Para surpreender O time do New York Red Bulls Pagando 4.20 Né O time do New York Red Bulls Tá numa péssima sequência Como vocês observam Né E o time do Chicago Fire Ele pode muito bem Se aproveitar disso Né E acabar surpreendendo Ali pagando 4.20 Ótima zebra Beleza Próxima zebra Lá pela Championship Né A segunda divisão Da Inglaterra O time do Stock City Para surpreender O time do Fula Pagando 4.50 Né O time do Fula Tá numa boa sequência Tá Só que o time do Stock City Também tá numa boa sequência Né Como vocês observam E por que não O Stock City Não surpreender Pagando ali 4.50 Né No meu ponto de vista Essa é a melhor zebra Que temos Para este sabadão Beleza Próxima zebra É lá pela Terceira divisão Da Inglaterra Né O time do Crewe Para surpreender O time do Shalton Pagando 4.50 Né São duas equipes Que tão Jogando muito ruim Como vocês observam E por que não O time do Crewe Não surpreender Pagando 4.50 Beleza Próxima zebra É o time do Wincombe Para surpreender O time do Sunderland Pagando 4 Né O time do Sunderland Tá numa boa sequência O time do Wincombe Também tá numa boa sequência Por que não O time do Wincombe Não surpreender Pagando ali 4 Ótima zebra Também Beleza Ótima zebra Lá pela Quarta divisão Do campeonato inglês Né O time do Alderan Para surpreender O time do Sutton Pagando ali 4.20 Né Como vocês observam São duas equipes Que tão jogando Muito ruim Né E por que não O time do Alderan Não surpreender Pagando 4.20 Né Uma ótima zebra Beleza Um aviso Muito importante Família Não vão Investir alto Nessas zebras Porque o índice De acerto É muito Mas muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza Primeiro bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa dupla Que tem aí O time do Palmeiras Para vencer casa Né Acredito que dessa vez O Palmeiras Não vai me decepcionar Né E a vitória do Palmeiras Está pagando ali 1.57 E o time do Flamengo Para vencer fora Pagando 1.62 Né Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza E é isso O primeiro bilhete Pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete Pronto Beleza Segundo e último bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O time do Real Madrid Para vencer fora Pagando 1.91 E o time do Olympique De Marseille Para vencer casa Pagando 1.70 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza Um aviso muito importante Família Caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza Tem muita gente aí Que está comentando Nos vídeos Falando que os palpites É ruim Que é ruim de palpites Porque é isso Porque é aquilo Mas é o seguinte Galera Eu coloco aqui Os bilhetes prontos Porque eu estou confiante Mas se caso vocês Não estiverem confiantes É muito simples Não investam Beleza E é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixe o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E foi Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus